Que bonitinho, que bonitinho Que bonitinho, que bonitinho Que bonitinho tô sentando na pica Se você sentar gostoso eu vou dizer pra tu tá lindo Vai cair no caboceta na piroca Vai caindo com a buceta na piroca dos ameus Vai caindo com a buceta na piroca dos ameus Vai caindo com a buceta na piroca dos ameus Vai caindo com a buceta na piroca dos ameus Vai caindo com a buceta na piroca dos ameus Youtube.com barra Camilo Detona